A situação dos moradores aqui do Distrito Nova Estrela é complicada, porque várias ruas estão nessa situação que você vai acompanhar nas imagens, está abandonada praticamente. Foi dado início, como eu já disse, na pavimentação asfáltica nessas ruas aqui no Distrito, mas foi parado pela metade o serviço. Eles vieram por aqui, a empresa que foi contratada, mas só iniciou os trabalhos e não finalizou. E está deixando, na verdade, os moradores revoltados, porque é uma situação que já dura há mais de três meses. Uma situação realmente precária, como vocês podem acompanhar nas imagens. As ruas estão intransitáveis aqui no Distrito. Como vocês podem ver, logo aqui à frente tem uma poça de lama, muita água aqui também. Aqui, onde nós estamos agora, tem um bueiro, ou o início de uma rede de esgoto, que oferece risco para as crianças, e até mesmo para os adultos. No dia que chove, por exemplo, eles não podem sair de casa, ficam ilhados, isolados. Aqui também tem um buraco que foi causado pelas chuvas e que pode causar um grave acidente. Porém, é um distrito que tem um vice-prefeito e um vereador, mas que até agora os moradores estão sem saber de que forma cobrar. E a esperança agora, através dessa reportagem, dessa reivindicação, é que realmente a administração faça alguma coisa. Porque as chuvas começaram e eles estão, como eu disse, isolados aqui. Essa aqui é a rua Epitácio Pessoa e logo acima ali é a rua Dom Pedro I. Essas são algumas das ruas que estão nessa situação aqui no Distrito de Nova Estrela. Nossa situação está crítica, porque eles vieram aqui e acabaram com as ruas. Fizeram dois buracos, um do lado todo da minha casa, está desmoronando. E eu não sei o que vai ser. Já vai para... foi no começo do ano. Só que aí disse que o problema não é do prefeito. E agora eu não sei quem vai ser responsável. A promessa era asfaltar essas ruas aqui. Nossa, esse asfalto aqui, desde que eu moro aqui, que ele sai todo ano. Mas até hoje nada? Não, nada, nada, nada. Todo ano ele sai. Quando chove aqui, você fica sem poder sair de casa? Sim, sim. Mas ainda não era igual ficou agora. Depois que eles fizeram isso aqui, ficou horrível, horrível. Olha os buracos aí, as coisas aí que os carros batem. Olha os buracos aqui que os caminhões passam e coisas. Olha as poças d'água, essas poças d'água não tinha. Não tinha nada disso antes, era só a rua mesmo, asfaltava. Agora, depois que eles passaram e fizeram esses bueiros, aí acabou. E o que o vice-prefeito, que é daqui também, tem um vereador, o que eles falam sobre isso? Ou ninguém falou nada até agora? Eles falam que a empresa foi embora e outra não quer pegar. Porque assim, uma fez mal feita, agora os outros não querem consertar. E aí quem paga, né? Somos nós. Somos vocês. Somos nós. Quem paga, somos nós. O prefeito sempre passa aqui e ele vê. Mas assim, não é... Eles estão tentando, né? Mas aí, eu não sei. Lúcia, que rua que essa aqui é? É a Pitassi Pessoa e qual é a outra? Essa aqui é a D. Pedro I e a outra lá é a Pitassi Pessoa.